Então gente, hoje a gente vai em São Francisco, o fode-truque do chuveite vai estar lá e a gente vai experimentar e vai mostrar tudinho pra vocês, tá bom? A gente tá indo lá e se eu não me engano é só hoje que o fode-truque vai estar aqui em Niterói Então, tchau! Chegamos, ainda era um cardápio pra gente, aí esses são os preços, também tem esses negócios aqui A gente parou aqui na praia, acionamos a motorista A gente ficou mais afastado do pessoalzinho ali, então ele veio pra cá, só o coletérrimo ali Então vamos mostrar pra vocês aqui O Adriano escolheu esse aqui, que é um clássico Então o Adriano tem que entrar aqui, aqui no outro lado Caraca E o meu é o sorvete Ai, que bonitinho! Eu acho que eles botaram o chuveite, o chuveite e o sorvete separado pra não cair Olha, amor, eu acertei Vem assim Aí o sorvete aqui no potinho E o chuveite e o chuveite aqui, só como a gente tava de moto, né? Deu aquela avançada, barulho Vem assim Vou botar aqui por causa do vento E ele é grandinho, né? E ele é grandinho, né? Tá comendo os dois Eu acho que é assim Não, vou pegar com uma coletinha e um monte de ano aqui É Caraca Cremoso, realmente é É No McDonald's Mas não sabia assim, né? Gostou, dama, gostou? Uhum Bom? Tu gostou dos churros? Eita Eu só achei bem crocante, né? Não é igual os churros daqui de Niteráia, não Ele é mais crocantezão Lembra um biscoitinho Gostou? Gostou? Ih, o meu tá estuprindão daqui Não, estuprindão Não, estuprindão daqui Não, estuprindão então Deixa o dom